Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo de... Toca Life! Eeeeeee! Hoje eu estou gostando bastante, mas o que que tá caindo? Um monte de brinquedo aqui? É pra eles se divertirem, hoje é dia de brincar! Vai Chiquinho, brincar então! Produção, dá uma olhadinha nos meninos que eu vou pra lá com as meninas. O que que você vai fazer? Segredo. Uh! Vou ficar aqui na sala com elas. Eu vou sentar no sofá, Candy fica com o ursinho e a Clarinha nas almofadas. Bom, já que sua mãe vai ficar aí, vamos lá pra piscina brincar aqui fora. Nossa, você anda por cima da água, produção? É, eu sou! Super leve, ó! Vai lá brincar, criançada! Cuidado só com a piscina aí, hein? É, tem que falar que não pode ficar na piscina. Veja, bolota! Duas crianças e o pai está dormindo! Vamos raptá-los! Mas por quê? Vai para a nossa casa, para o nosso mundo! O mundo doce! Ah, tá! Pegue um que eu pego o outro. Olha a cara de feliz! Eles gostaram da gente! Também? Você tem cara de sorvete? Deixa esse pai aí! Chegamos em casa, bolota! E essas crianças nem choram! É, então, é estranho, né? Eles gostaram! E se eles gostaram, eu gostei também! Ih, um já dormiu aqui! Ixi, esse daí não está com nada! Deixa eu dar uma rosquinha! Menino, pare de pular! O que é isso? Você vai cair daí! Minha Nossa Senhora! Bolota! Me ajude aqui, bolota! Nossa, mas esse é agitado, hein? Agora só falta o outro acordar também e começar a bagunça! Vixe, por que eu fui falar? Pega eles! Pega eles! Como? Eu estou tentando! Cadê? Ele sumiu! Será que ele se escondeu? Olha essa geladeira aberta! Vai gastar luz! Apareceu! Desce daí, menino! Não há lugar para ficar aí! Minha Nossa Senhora! Segura eles aí! Bolota, faça alguma coisa, bolota! Você que inventou de raptar esses meninos! Eu vou dormir! Rosquinha! Acorda, bolota! Espera aí que eu vou pegar ele! Vem aqui! Socorro! Esses meninos não param quietos! Vem aqui, para de ligar, desligar a televisão! Ixi, está jogando negócio em tudo, ó! Borrifando o material de limpeza! E eles estão comendo toda a nossa comida! E esse daqui está limpando tudo! Está mexendo no carrinho, borrifando! Solta isso, menino! Ai! E agora? Deixa eu pegar você! Volta aqui! Vem aqui, menino! Nem sei o nome dessas crianças! Nossa, mas que ideia foi essa de raptar a criança! Sua ideia! Bolota! Agora se vira aí! Se vira você! Toma, mais um aí para você cuidar! Eu vou embora daqui! Menino, volta aqui! Ai, ele está bagunçando tudo! Para de espalhar as coisas! Bolota, vem aqui, bolota! Eu não estou aguentando mais correr atrás dessa criançada ali! Pula no sofá! Ei, Clarinha! Está com o seu cachorrinho de pelúcia? Vem, Candy! Vem com a mamãe! Deixa eu ver o seu bichinho! Que bonitinho! Vocês gostam de bichinhos de pelúcia? Pode brincar bastante! Ih! Clarinha! Olha que bonitinha! Ela foi sozinha lá no piniquinho! Você não quer fazer um xixi, Candy? Candy vai também! Pronto, Clarinha! Muito bem! Deixa eu tirar as escovas de dente Que estavam aqui até agora Lavar as mãos Já sabem fazer tudo! Estão ficando mocinhas! Pronto! Fechar a torneira! Não pode esquecer de fechar a torneira, crianças! Agora vamos brincar mais um pouquinho Deixa eu pegar outro brinquedo para vocês Fique aí! E aí! Carrinho de ursinho! Pronto! Olha que legal! Vrum! 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 E agora, Bolota? O que a gente faz? Eles molharam toda a casa, Bolota! Eu não sabia! Pare de puxar aí no sofá! Eu não sabia que era tão difícil Raptar a gente desse lugar aqui Vamos levar de volta! Não aguento mais! Acho que é melhor! Vem aqui, menino! Mas e para pegar eles? Eu corro atrás de um, você corre atrás do outro Volta aqui! Eu vou te pegar! Peguei! Ele está comendo a nossa comida! Ele comeu o nosso frango! Não acredito! Menino! Para de jogar sabão em pó no chão! Bolota! Pegue ele, Bolota! Eu não estou conseguindo! Eu já estou cansado! O Bolota fica andando só com o boné do menino! Tira esse negócio da sua mão! Pronto, Bolota! Ah, por isso que eu não estou conseguindo! Estou cheio de coisa na mão! Tira esse saleiro da sua mão e vamos de volta para a casa deles! Espera aí que ele está apertando coisa aqui ainda! Bolota! Você não consegue controlar esse menino, Bolota! Você que está querendo comer! Pô, ele está me dando coisa para comer! Está bom! Claro, Bolota! Vamos! Vamos! Nossa, mas como esse pai dorme também? Fala baixo, Bolota! Ele vai acordar e pega a gente aqui! Vai! Deixa eles aí! Toma! Vambora! Vamos! Corre! Corre, Bolota! Tem um correndo atrás da gente! O outro está vindo atrás também! Socorro! Crianças, não! Ué! Por que vocês estão chorando, crianças? Pedrinho! Boa! Boa! Por que vocês estão chorando? Não chora, não! Eu estou aqui, acordei! Dormi só um pouquinho! Vamos lá com a mamãe! Deve estar brincando com as suas irmãs lá! Aí, ó! Eles estão chorando! Eu estava brincando com eles! Por que eles estão chorando, produção? Você não cuidou deles? Eu estava cuidando ali, hein! O que é isso na mão dele? Pedrinho, o que é isso? Da onde que ele tirou isso aqui? A gente nunca compra isso? Você não falou que estava cuidando deles lá fora, produção? Eu estava! E como apareceu esse vidro de leite? Ah, acho que eles compraram algum dia que fomos no mercado! Não, senhor! E se isso daí for veneno? É verdade, né? Joga fora agora! Vou jogar! Foi! E nunca mais tire os olhos desses meninos, nem um segundo! Tá bom! Nossa, que mulher brava! Mas eu fiquei preocupada! De onde será que saiu esse vidro de leite? Eu não sei! E agora, gente? Eles não sabem falar como eu e produção vamos descobrir! Pessoal, se vocês souberem de alguma coisa que aconteceu, deixa nos comentários, por favor! Eu quero saber! E se foi culpa do produção por não cuidar bem dos meninos, eu vou te dar um cascudo, produção! Mas eles são muito arteiros, olha só! Gente, não se esqueçam de deixar o like! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, pessoal!